Olá, você que se liga no Facebook, no portal rbj.com.br A Polícia Civil de Francisco Eutrão em Marmeleiro, com apoio da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação no bairro Padre Lurico, onde foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. Duas pessoas foram detidas sob suspeita de ter participado da morte de Adriana Ferronato, crime que aconteceu no dia 11 de outubro, por volta da 1h da tarde, na cidade de Marmeleiro. Ricardo Faria dos Santos é o delegado operacional, adjunto aqui da 19ª, coordenou essa operação toda. Essas duas pessoas detidas, doutor, pelo que foi apurado, tem mesmo participação no crime ou a polícia está ainda em curso das investigações? Nós ainda estamos no curso da investigação, tanto que nós aprendemos nos mandados de busca e apreensão dos celulares, temos outras diligências que vamos cumprir, por exemplo, a própria requisição de perícia dos celulares, outras diligências de retiros de testemunhas, interrogatórios, mas há indícios mínimos, pelo menos, da participação desses dois suspeitos, tanto que foi decretada a prisão temporária deles pelo Poder Judiciário. Outras pessoas podem ter envolvimento? Também, essa hipótese não está descartada, nós continuamos a verificar se existem outros autores intelectuais ou que tenham participado efetivamente da ação, então a investigação, acredito que vamos ter mais informações nos próximos dias. A motivação desse crime também ainda apurado? A motivação nós trabalhamos em várias frentes, desde um crime passional até a possibilidade de um atrocínio, então tem várias frentes ainda para serem dirimidas. Obrigado, delegado Ricardo Faria dos Santos, delegado operacional aqui da 19ª SDP, e durante o cumprimento desses mandatos judiciais, a Polícia Civil aprendeu uma arma de fogo, essa pistola, uma pistola calibre .32, 15 munições, dois carregadores, também foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular e uma pequena quantidade de maconha. Isso tudo vai ser incluído no inquérito policial que apura este crime, a morte de Adriana Ferronato, crime que aconteceu no dia 11 de setembro na cidade de Marmelheiros. Evandro Artuzzi com informações para Onda Sufm 98.7, lbj.com.br.